Pego com o peito pro Vitor Gabriel, tem proteção da defesa Mais uma vez o Corinthians tem tiro de meta Rapaz, que que é isso meninada? P.O. de novo E empurra dali Depois Thiago Maia e João Vitor cabeça com cabeça Que coisa feia Vamos tentar entender porque o Vitor Gabriel Tenta tomar a dianteira E aí já sai mão pro lado, braço pro outro Tenta tomar a dianteira